Guardo comigo seu lindo retrato E a cartinha que me escreveu Quando me lembro em você, querido Eu releio os versos que me comoveu Eu me lembro as noites que passamos juntos Lá no ginásio, onde eu estudava Quando saía para o intervalo O meu coração alegre cantava Por isso guardo a sua cartinha E o seu retrato guardo também Talvez um dia possa encontrar Com você, querido, possa ser meu bem Guardo comigo seu lindo retrato E a cartinha que me escreveu Quando me lembro em você, querido Eu releio os versos que me comoveu Eu me lembro as noites que passamos juntos Lá no ginásio, onde eu estudava Quando saía para o intervalo O meu coração alegre cantava Por isso guardo a sua cartinha E o seu retrato guardo também Talvez um dia possa encontrar Com você, querido, possa ser meu bem Eu me lembro o meu formato